Quer economizar? Se inscrevam no canal do GIG, a gente está sempre atento ao mercado, tentando ajudar você do outro lado a conseguir aquele precinho mais barato. Twitter na tela, aqui você não erra, Telegram e o maior discorde de promoções do Brasil, com quase 30 mil pessoas caçando promo o tempo inteiro, está pra você na descrição, parceiro. Bacana, pessoal? E nessa segunda brava... Eita, hein, bom, sou a segunda da ressaca. É complicado, né? Aqui tá chovendo ainda, cara, dá aquela preguiça gostosinha, né? Não é fácil, não. Terabyte voltou, pessoal. RTX 3050 Dual Fan. Uma hora e vinte minutos apenas no momento da gravação do vídeo. Eu vou editar o vídeo rapidão. 2.799 com dois anos de garantia. O que acontece? Tem pouquíssimas peças, entendeu? São peças de boletos cancelados. Pode voltar ao decorrer do dia. Então, se você clicar no link e já estiver off, fica tranquilo, porque pode voltar ao decorrer do dia e amanhã também na terça. Então, nos siga no Twitter, Discord e Telegram, porque aumenta a sua chance de você conseguir pegar essa plaquinha. Pode voltar também aquela de uma fã. Então, vamos ficar de olho, né? Esse preço aqui pra uma 3050 é um preço interessante, principalmente porque é uma live que traz as tecnologias de DLSS, broadcast. Então, pra quem vai montar um canal, vai fazer uma live streaming, é uma placa interessante. Então, vamos ficar de olho nela. Bacana? E a gente tem a RTX 3070 da Colorful, versão Neptune com overclock. Ela tem um water de 240mm resfriando na placa. Uma placa mais premium. Olha que placa, cara. Não, vou ser sincero. Se eu não tivesse uma 3070 e estivesse caçando uma, cara, é um modelo que eu conseguia. Eu realmente ia atrás. Eu ficaria de olho, porque é uma placa extremamente fria. Geladíssima, né, cara? Um water de 240mm com RGB. Olha que coisa linda, cara. É uma das placas mais bonitas 3070mm que eu já vi ultimamente. 6.872. Para uma placa dessa, mas premium com water, é um preço legal, entendeu? Vai cair, isso aí não é promoção. Vai entrar em promoção. Terabyte me falou que tem duas peças. Não vão colocar em promoção. É apenas duas pecinhas. Então, assim, quando vender, vender. Quando vendeu, já era. Não vai ter margem para eles mexerem no preço dessa placa. Porque não tem quantidade para fazer promoção. Então, se você quer uma 3070mm mais top, está aí para você uma plaquinha sensacional. E a gente tem também a 3070mm. Também, né, aquele PCB Gaming Pro tradicional. Mas que é muito bom. É muito eficiente. Triple Fanta é uma temperatura bem decente. Está 3070. Está acabando agora. Uma hora e 18 minutos. 6.289. Tem dois anos de garantia. É uma placa realmente com uma estrutura bem decente. Fonte Kougar de 500W. Por 199, para você. Promoçãozinha que eles fizeram em live. Que eles voltaram agora nessa manhã de segunda brava. E também fizeram a Deepcool 600W por 249. Qual que é a minha opinião? Essa aqui está mais custo-benefício. Porque com relação à qualidade, tanto a Kougar quanto a Deepcool são mais ou menos semelhantes. A Teclab já testou a Deepcool e já testou a Kougar. E nos falaram o seguinte. São fabricantes decentes. Que traz uma fonte segura, com ripple segura. Uma construção de entrada, mas uma construção honesta. Isso que a Teclab fala tanto da Kougar quanto da Deepcool. Então, qualquer uma das duas são fontes boas de entrada. Quando a gente fala isso, não faz overclock. É fonte para você trabalhar em estoque. E não passar da carga dela. É estourando a carga dela, tá? Se puder, ter um pouquinho menos da carga. Mas são fontes boas, seguras. Está aí uma 600W por 249. E essa Kougar aqui por 199. Lembrando que essa Kougar aqui, cara, você consegue rodar a sua 3050, tá? A Kougar já roda a 3050. A vantagem de pegar 600W, são upgrades futuros de placas de vídeo. Você tem uma margem maior para fazer upgrades, tá? E você tem também a Core Ector 850 Gold Full Modular por 799. Tem 10 anos de garantia de capacitores japoneses. E a gente tem, olha que coisa linda, linda, linda. Memória Gayo Evopoteza para você. Ela é um design italiano, né, cara? Isso aqui é inspirado na Itália. Chip Samsung Bidai ou Micro. Depende do lote. É só chip top. 8GB, 3200 por 189. Realmente um preço muito bom. E a gente tem também, quem gosta de RGB. A Gayo Orion RGB. Duas memórias para você de 8GB. 3200 com RGB por 399. Top demais também. Chip Samsung Bidai ou Micro. E você vai ter o SSD da Hike Vision de 120GB. Com 3 anos de garantia por R$99. Precinho legal. Temos também o Zadak. 512GB, tá? 3500 MB de leitura. 3200 de gravação. Extremamente agressivão. Por R$399, né? Esse aqui é um M.2 NVMe. E tem ele também, que é um mega custo-benefício na versão de 1TB, cara. É 1TB, 3500 para 3200 de gravação. Olha só isso. M.2 NVMe é por R$599. Tá saindo a R$0,59 o giga. O Waterzão, pra você não ficar na mão da PCS. É o Nix 2 ARGB 240 para você. Para o R$349, é um Waterzão realmente top. Tem uma excelente qualidade. Para o R$349, vale a pena. A gente tem o Ryzen 5 5600G, mais barato do Brasil. 1.599 para você. Mousezão HyperX Pulsefire Core. Pixar 3327, que é o mesmo Pixar do Cobrão. Tá R$89, cara. Acabou de cair o preço dele. Ele é um HyperX, com sensor bem interessante para um bom mouse gamer de entrada. E a gente tem também, pra fechar, o tecladão mecânico da Redragon, que é o Dark Avenger. Lunar, que é o branquinho. Ele tem a iluminação Rainbow Switch Brawl por R$199. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Deixa o like, vai. Não custa nada. Acompanhe o nosso canal, principalmente se você quer pegar uma 3050, porque é uma placa que só a terabyte tem que ter grana de imediato, né? Só a tera que tá despachando de imediato, ela tá acabando e voltando, acabando e voltando, acabando e voltando. Fica ligado pra que você consiga pegar. Deus abençoe. Tamo junto. Aquele abraço e até a próxima.